O presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Edinaldo Rodrigues, afirmou que o Brasil está focado exclusivamente no futebol durante a Copa do Mundo. Há jornalistas, antes do primeiro treino do elenco em Doha, ele afirmou que entende todos os posicionamentos de defensores dos direitos humanos. Rodrigues afirmou que é preciso respeitar a cultura do Catar, mas que tanto a entidade quanto os jogadores vão estar focados no futebol. Antes do pontapé inicial, o Catar tem sido muito criticado por desrespeito aos direitos humanos, preservação do meio ambiente, tratamento dado à população LGBT+, e aos trabalhadores migrantes durante os anos de preparação. Além disso, na sexta-feira foi anunciada a proibição da venda de cerveja nos arredores dos estádios. O álcool é proibido no país, com algumas exceções. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, defendeu o Catar e denunciou o que ele considerou ser uma hipocrisia dos países ocidentais que criticaram os organizadores. A seleção brasileira, que chegou à Doha na noite de sábado, depois de treinar cinco dias na Itália, estreia no Mundial na quinta-feira contra a Sérvia, pelo Grupo G, que também conta com Suíça e Camarões.